Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, aqui está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Gente, vamos lá hoje arrumar bagunça, arrumar casa, faxinar quarto, faxinar banheiro, deixar tudo limpinho por aqui, porque está tudo muito cheio de pó, precisamos dar uma geral. Me diz aí como que está a sua casa, se já deu aquela geral, se já se animou, já foi lá, já fez o dever de casa, eu ainda não fiz, vou fazer agora aqui juntinho com vocês, tá? Vou trocar aqui roupa de cama, limpar os móveis, lavar o chão, lavar o banheiro do meu quarto e das crianças, e convido vocês a vir passar esse dia de faxina comigo, tá? Deixa seu like aí se você gostar desse tipo de vídeo, se não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, vir fazer parte aqui do nosso cantinho e vamos lá para mais esse vídeo! Vou começar aqui pelo meu quarto, já arrumei aqui a cama, só porque eu vou tirar e trocar tudo, porque eu ia sair hoje de manhã, então eu não ia fazer essa faxina agora de manhã, né? Eu ia fazer à tarde, porque eu tinha que levar a Sara Jordana no dentista, então eu vim aqui, arrumei a cama, aí até bagunçou o lençol aqui, né? Porque eu sentei aqui na beirada da cama, e eu não gosto, gente, de deixar a cama desarrumada, mesmo que eu vou fazer faxina mais tarde, eu gosto de deixar, a primeira coisa que eu gosto de fazer é arrumar o quarto, então eu ia levar ela no dentista, e aí na hora de sair o dentista desmarcou, dizendo que aconteceu um imprevisto e ele não ia poder atender, então eu resolvi começar aqui a faxina, né? Para deixar tudo limpinho e organizado, porque mais tarde tem que trabalhar, então eu não iria trabalhar hoje, né? Eu ia faxinar, levar ela de manhã no dentista e faxinar na parte da tarde, né? Então agora eu vou poder trabalhar à tarde e faxinar agora de manhã. Vamos lá, então, porque tá bem bagunçadinho por aqui, bem... Bagunçado não, né, gente? Eu arrumei. Mas tá sujo, tá precisando de limpeza, o guarda-roupa tá sujo, o banheiro tá sujo, o chão está sujo, o chão tá sujo, né? Precisando lavar, tirar pó tudinho. Então vamos lá, animar aí, meninas, e deixar tudo limpinho. Gente, vou começar ali pela janela, tá? Vou limpar a janela por dentro, depois eu vou por fora e lavo as janelas, tá? Mas vou começar ali pela janela. Música 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 As franhas dos travesseiros, as capas das almofadas, ainda não troquei a roupa da cama, né, não tirei os lençóis ainda, mas eu vou mostrar aqui pra vocês antes de eu fazer, trocar a roupa de cama, um truquezinho que a minha irmã me ensinou. Ela viu em um vídeo que ela, acho que no TikTok que ela viu esse vídeo, e aí ela me mandou, ela falou, e aí eu achei genial, gente, e aí é o apelido que a minha irmã me deu desde criança, tá? Então, ela me mandou e eu pensei, gente, vou compartilhar com as meninas, porque, gente, é uma forma muito prática, muito rápida de fazer uma almofada de nó. Gente, vou mostrar aqui pra vocês, gente, é incrível, e aí você pode variar suas almofadas de nó de muitas cores, de muito jeito, muito rápido, muito prático, simplesinho e claro, né, com o que você já tem. Vou aqui mostrar pra vocês como que faz. Gente, vamos lá fazer uma almofada de nó com uma mantinha. Gente, essas mantinhas é muito versátil, pensa num negócio versátil, essas mantinhas, né? Não é pra fazer capa pro sofá, fazer peseira pra cama, fazer uma almofadinha de nó, gente, isso mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês agora como que faz, tá? Vou usar essa mantinha aqui, porque combina ali com a roupa de cama que eu vou usar, tá? Mas você pode fazer aí com a mantinha que você tem, com a mantinha estampada que você tem, também fica bonitinho, lisa, fica um pouco mais bonitinho, né? Porque aí dá uma composição melhor. Mas vou aqui mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Gente, vou pegar aqui a mantinha, vou colocar ela no comprimento, né? Vou esticar ela aqui na cama, no comprimento, tá? Aqui. E vou enrolar, vou fazer rolinho dela. Vou pegar aqui a uma extremidade, vou enrolar bem enroladinho, ó, bem justinho, até na metade da mantinha, tá? Pronto, enrolei até a metade. Agora eu vou vim na outra metade. Vou ajeitar aqui também, né? Porque eu esqueci das beiradas. Minha beiradinha deve ter que estar alinhadinha também, tá? Bem enroladinha, ó. Agora eu vou vim pra outra metade. Vou enrolar até encostar lá, tá bom? Bem enroladinho também, bem justinho esses rolinhos aqui, tá? A gente precisa vim de um lado pro outro, tá? Da cama aqui, né? Porque ela é bem comprida. E ajeita, tá bom? Prontinho. Fiz o rolinho. Aqui, fiz dois rolinhos justinhos, tá vendo? Da minha mantinha. Agora, eu vou pegar lá o meio aqui e vou dar um nó bem aqui no meio, tá? Aqui um nozinho. As pontinhas dela depois eu arrumo, tá? Mas eu vou pegar ela ao meio e vou dar um nó. Cuidado porque desmancha muito fácil, tá? Pronto. Fiz um nozinho aqui, tá vendo? Agora, eu vou manter esses dois aqui, essa ponta e aquela de lá, enroladinha. Tá bom? Bem arrumadinha aqui, ó. Pra ela formar os nozinhos, tá? Deixa eu esticar ela aqui e manter aqui o nozinho bem feitinho. Tá bom? Gente, eu achei essa ideia genial. Pronto. Tá aqui, né? Do lado de cá, tá organizadinho também. Agora, eu vou virar ela aqui, bem arrumadinho, e vou girar ela. Girar e esconder essa ponta aqui. E vou organizar aqui os rolinhos, os gominhos dela, que fez aqui um giro de 360 graus. E vou manter ele arrumadinho. Tá bom? Ó. Pronto. Pega a outra ponta, giro ela. Giro, giro, giro. E escondo também. Aqui dentro. E agora, gente, é organizar. Tá? Só organizar a nossa almofadinha. E aqui está, gente. Aí, a gente precisa ir, assim, organizando ela, sabe? Porque ela é uma coberta enrolada, né? Em forma de rolinhos. E aí, a gente vai organizando ela, né? E encaixando certinho. Até a gente deixar na posição que a gente quer. Mas é isso aí que eu mostrei pra vocês, tá? Estica, dá um nó no meio, enrola bem enroladinho os cantinhos e vai embutindo, tá? Dentro do primeiro nó. Igual eu mostrei pra vocês, tá? Caso vocês queiram que faça de novo. Eu vou fazer lá pro quarto dos meninos e eu mostro de novo, tá? Como que eu fiz. E aí, ela fica de um lado, assim, mais bonitinha, ó. Mais parecendo a almofadinha de nó mesmo. Do outro lado, não fica tão parecido, tá? Aqui, ó. Essa outra parte aqui não fica tão parecida. Porque ela não tem, né? Todas as voltas e dobras que a almofada de nó normal, aquela artesanal mesmo, tem. Então, a gente deixa essa parte pra baixo. E deixa essa partinha mais bonitinha dela aqui, ó. Pra cima. Na hora que a gente vai montar a cama. Aí, a gente vai e coloca assim. E olha que charmezinho que fica. Gente, eu achei genial essa ideia. Porque agora, eu posso ter várias almofadas de nó, né? Com várias estampas. E a hora que não tá usando mais ela, ela é uma coberta, né? Um cobertor pra gente cobrir. Ela é uma capa pro sofá. Gente, essas mantinhas é muito versátil. Eu achei demais. Então, me diz aí nos comentários o que foi que vocês acharam. Aí, né? Que vocês acharam da almofadinha feita. A almofadinha de nó feita de mantinha. Eu achei genial. E se vocês querem aí replicar ela, se vocês gostaram, se vão fazer também. Tá bom? Você diz que não vai conseguir Não acreditou nos sonhos teus Tantos planos e projetos Se perderam Sempre há tempo pra recomeçar A esperança ainda não morreu Nada pode Prontinho Terminei aqui de arrumar a cama Coloquei a almofada de nó nova aqui, né? Show de bola Agora dá falta limpar o chão Lavar o banheiro, né? Aí o meu quarto aqui vai ficar prontinho Mas agora eu vou dar uma paradinha aqui pro almoço E depois a gente volta O sonho faz parte Da realidade De quem quer vencer Basta acreditar Acreditar Não desista dos teus sonhos Nem que o mundo inteiro diga Que não dá O sonho faz Acreditar que é possível Eu prossegui Mesmo que seja distante Você vai conseguir O sonho faz Ter fé que a esperança não morreu Deus te dá novas lembranças Reconstrói o que perdeu Então sonha Jesus Cristo Realiza os sonhos Teus Mas sempre há tempo pra recomeçar A esperança ainda não morreu Nada pode impedir O sonho faz parte O sonho faz parte Da realidade De quem quer vencer Basta acreditar Acreditar Não desista dos teus sonhos Nem que o mundo inteiro diga Que não dá O sonho faz O sonho faz O sonho faz O sonho faz Você vai conseguir, o sonho faz, ter fé que a esperança não... Já retirei o pó aqui do quarto das crianças todinho, e aqui no quarto das crianças eu fiz diferente. Eu limpei o chão primeiro porque eu arrastei as camas, retirei elas do lugar, coloquei uma em cima da outra, e lavei de baixo, né, limpei de baixo das camas, e agora eu vou trocar roupa de cama. Porque se eu colocasse a roupa de cama, eu ia ter que desmontar, né? Então, eu limpei o chão primeiro, agora eu vou colocar a roupa de cama, e com essa cobertinha aqui, mantinha, vou fazer outra almofada de novo. Assim como Moisés, eu rogo meu Senhor, Tua presença, ó Deus, por onde quer que for, Pode enviar anjos, guerreiros celestiais, sinto a presença, ó Deus, não, eu não tenho... Agora eu vou fazer a outra almofada de novo aqui, né, e vou mostrar mais ou menos pra vocês, que eu já mostrei como que faz, né, pela outra lá do meu quarto, então agora eu só vou filmar aqui como que faz, tá bom? Tua presença, Deus, na minha vida, é muito mais do que o suficiente. Tua presença, ó Deus, insubstituível, é inadmensível viver sem ela no meu ser. Tua presença, ó Deus, insubstituível, é inadmensível viver sem ela no meu ser. Assim como Moisés, eu rogo meu Senhor, Tua presença, ó Deus, por onde quer que for, Pode enviar anjos, guerreiros celestiais, sem Tua presença, ó Deus, não, eu não tenho paz. Contigo eu caminho no deserto, eu venço o vento das tribulações, se a Tua presença for comigo, eu entro até na cova do leirão, não vou temer o fogo da fornalha, Tão pouco o tamanho do gigante, Tua presença, Deus, na minha vida... Prontinho aqui a almofada de nó do Isaac, com a mantinha dele, agora eu vou colocar ali os travesseiros e vou colocar ela. Prontinho, aí está a almofada de nó do Isaac, tá meio escuro, né? Mas, olha só que legal que ficou, gente. Achei demais. Essa daqui ainda ficou mais bonita do que a lá do meu quarto, ficou mais certinha. Aí, o que vocês acharam? Agora eu vou arrumar a cama da Sara Jordana. A cada dia eu tenho que vencer A minha cova e os meus leões Eu tenho que sobreviver O mundo com as suas aflições Eu não tenho motivos pra parar O céu que me espera é logo ali Eu sei que lá eu não vou me lembrar Das tribulações que eu passei aqui A cada dia eu tenho que vencer A minha cova e os meus leões Eu tenho que sobreviver O mundo com as suas aflições Agora eu vou colocar aqui Na cama da Sara Jordana E agora eu vou colocar a almofada de nó verdadeira Aqui na cama da Sara Jordana Então, gente, aqui estão as duas almofadas, né? Essa é a verdadeira Que eu recebi de presente da Viviane Foi ela mesma que fez Maravilhosa essa almofada de nó Perfeita, linda demais Feita com o maior capricho pela Viviane E aqui está a almofada de nó que a gente acabou de fazer, né? Que é feita com uma mantinha toda enrolada Tem bastante diferença da original, né? Porém, se passa muito bem, né? É um bom improviso Gente, como eu disse, essa ideia não é minha, tá? Dei uma clareada na imagem pra vocês verem melhor Porque ela é uma manta escura, né? Essa ideia não é minha E é muito importante que a gente dê os créditos da ideia, né? Para o autor Só que eu não sei quem foi o autor dessa ideia Porque a minha irmã me mandou o vídeo Mas ela já tinha baixado o vídeo, né? E não tinha ali O nome de quem De quem fez aquele vídeo Então eu não sei qual é a fonte daquele vídeo Ela me mandou e me ensinou como que fazia Ela mesma me ensinando e me mandou um trecho, sabe? Um pedacinho do videozinho Então eu não sei dizer qual é o canal que ela tirou Qual é o TikTok Qual é a rede social que ela tirou, tá bom? Eu achei o máximo Mas a ideia não é minha A ideia é de outra pessoa, tá bom? Então, gente, eu achei demais Eu acho que dá super pra gente variar agora, né? Com as cores de mantinhas que a gente tem aqui em casa Eu amei a ideia Me diz aí o que foi que vocês acharam Prontinho aqui, gente O quarto das crianças já tá todo limpinho, cheiroso Roupa de cama trocada Olha só Limpei janela Já soltei cortina, tá? Tudo limpinho, arrumadinho por aqui Cheiroso Agora é os banheiros E aí, finalizando tudo, né? Ah, não, ainda falta limpar meu quarto Limpinho, gente Meu quarto Já abaixei a cortina ali Porque tá bem tarde Mas ainda tem claridade do dia Mas aí abaixei E tá limpinho Cheiroso Prontinho agora Pra gente dormir, né? Um quartinho bem limpinho, cheiroso Gente, estava aqui editando o vídeo E o vídeo ficou muito grande Então eu resolvi cortar o pedaço Que é a parte que eu lavo os banheiros, né? Eu arrumei os quartos, fiz a almofadinha de novo Ficou maravilhoso Mas aí a faxina dos banheiros Eu não consegui colocar nesse vídeo Ficou muito grande Ficou toda a faxina dos dois banheiros Sem caber nesse vídeo Colocando as faxinas, né? Dos dois banheiros Nesse vídeo Ele ia ficar um vídeo com mais de 50 minutos Então eu resolvi cortar, tá? Vou tirar aí então a faxina dos banheiros Vou finalizar o vídeo por aqui Vou deixar aí só a mesma faxina nos quartos Com a almofadinha de nó aí pra vocês, né? E amanhã eu solto a segunda parte desse vídeo, tá? Que é a faxina dos banheiros E aí eu gravo o restante do dia de hoje E coloco junto Porque só a faxina dos banheiros Vai dar um vídeo mais pequeno, né? Então eu solto a faxina dos banheiros Com mais um pouco aí da rotina do dia de hoje, tá bom? Gente, muito... Desculpa por cortar o vídeo, tá? Não é natural fazer isso aqui no canal Mas foi necessário A gente... Me empolguei lá com a almofadinha de nó, né? Eu achei que ficou muito legal E acabei falando demais durante o vídeo E o vídeo ficou muito grande, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela companhia Que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem com Deus Tchau E até amanhã no próximo vídeo